S24 Ultra ou iPhone 15 Pro Max? Qual deles tem a melhor câmera? A gente preparou um comparativo completo, lente por lente, em todas as situações que foi possível comparar os dois para te responder essa pergunta. Mas e aí, qual o seu palpite? Eu te conto o que eu achei de cada um deles depois da vinheta. Os dois são os melhores celulares para fotos e vídeos, além de serem as duas linhas mais icônicas da história dos smartphones. A família iPhone 15 foi anunciada em setembro do ano passado, tendo o 15 Pro Max como principal modelo da linha, enquanto o S24 Ultra é o representante da prateleira mais alta do lineup dos S24, que foram anunciados em janeiro de 2024. E antes de analisar foto a foto, vídeo a vídeo, é importante pontuar que os dois aparelhos fizeram mudanças nas configurações de câmeras que a gente está acostumado a ver nas gerações anteriores. Curiosamente, os dois modelos mudaram a sua câmera telephoto periscópica. Mas se de um lado a Samsung fez uma espécie de downgrade no zoom, a Apple fez um upgrade. Deixa eu explicar. Até o iPhone 14 Pro Max, a câmera telephoto de 12 megapixels fazia zoom de 3x. Nessa geração, agora ela alcança 5x de zoom ótico, e a Apple ainda entrega o zoom de 2x, que vale para o modo cinema também. O único ponto é que o modo cinema perdeu a possibilidade de gravar com essa câmera de 3x, e agora só faz em 2x de zoom. Resumindo, o iPhone faz zoom de 5x nativo contra os 3x da geração anterior. É isso. Já o S24 Ultra trocou a antiga câmera telephoto de 10 megapixels com abertura f4.9 e capaz de fazer 10x de zoom ótico por uma lente de 50 megapixels com abertura f3.4 com 5x de zoom ótico. Para compensar essa mudança de lente periscópica, a Samsung promete oferecer imagens com qualidade de zoom ótico em qualquer nível de zoom até 10x. Nas outras câmeras, tudo seguiu como na geração anterior de cada um deles, e deixa eu detalhar cada um dos aparelhos. No S24 Ultra, a câmera principal segue com 200 megapixels, abertura f1.7 e recursos como PDAF, estabilização ótica e autofoco a laser. Ela conta ainda com uma segunda câmera de zoom de 3x com 10 megapixels e abertura f2.4, que está presente em toda a linha e combina com a lente periscópica para chegar até 100x de zoom. Para fechar o conjunto traseiro, uma câmera ultralide de 12 megapixels, abertura f2.2 e 120 graus de abertura. A câmera frontal tem 12 megapixels e abertura f2.2. Do lado do iPhone, a câmera principal tem 48 megapixels, abertura f1.8 e recursos como dual pixel, PDAF e estabilização ótica por sensor shift. Ela é acompanhada por uma ultralide f2.2 e 120 graus de ângulo de visão. E a frontal também tem 12 megapixels, f1.9 de abertura, com PDAF e estabilização ótica de imagem. Em vídeos, os dois modelos são capazes de gravar em 4K a 60 quadros por segundo com qualquer lente, seja frontal ou traseira. A diferença é que o S24 Ultra ainda grava em 8K a 24 ou 30 quadros por segundo com a câmera principal. E bom, com esse racional feito, vamos aos testes, vai? Foi tudo no estilo point and shoot, ou seja, abrir o aplicativo de câmera, tirar a foto no modo automático, sem nenhuma edição posterior. Fechado? Eu quero começar te mostrando essa foto aqui, do Funko na mesa, feita com a câmera normal de cada um deles. Eu estava no meu escritório, lâmpadas acesas e só coloquei o boneco no centro da foto para que cada lente fizesse o desfoque de fundo naturalmente. Nenhum dos dois modelos cometeu qualquer erro no recorte, seja do fundo ou da minha mão. Quer dizer, o S24 Ultra desfocou a ponta de um dos meus dedos, mas tudo bem. Só que na hora do foco, foi o modelo da Samsung que conseguiu o melhor resultado. O Funko está mais nítido, especialmente no rosto, e dá para perceber isso no zoom, nas duas bolinhas brancas do olho que não perderam o foco. Essa característica se mantém em outra imagem. Dá uma olhada aqui no DualSense em cima da minha mesa. As cores ficam mais vívidas no S24 Ultra, mas não só isso. Reparem em duas coisas, no botão direcional aqui do lado direito e no logo da Playstation. Eles estão bem mais nítidos na foto feita com o flagship da Samsung. E está tão nítido que dá para perceber com clareza o desenho de mudo embaixo do indicativo de LED que no iPhone ficou bem borrado. E dá para ver que até mesmo a poeira que está no botão direcional está mais nítida no S24 Ultra. Essa característica fica bem mais nítida nessa foto aqui, da lâmpada de filamento. Eu até refiz essa foto algumas vezes com o iPhone porque teve muita dificuldade para focar. E do outro lado, o S24 Ultra conseguiu separar o filamento que está numa profundidade diferente do vidro da lâmpada. Nessa foto, o iPhone 15 Pro Max não conseguiu sequer competir com o modelo da Samsung. Bom, se nas imagens em ambiente controlado a vitória do S24 Ultra ficou clara, as coisas começam a ficar favoráveis para o iPhone 15 Pro Max quando a gente observa as paisagens. Essa aqui é a vista da minha sacada num dia de nevoeira. As cores da foto com o iPhone 15 Pro Max ficaram mais intensas e vívidas, enquanto o S24 Ultra deixou tudo mais lavado para buscar uma imagem mais clara. O prédio bege aqui na direita se destaca na imagem. Não só ele, mas no esverdeado dos vidros das varandas. Só que eu quero que você repare ao lado do prédio bege e verde. Essa caixa amarela e branca é um dos hotéis mais tradicionais de São Paulo e fica na Marginal TGT, a uns dois quilômetros da minha casa. Dando um zoom na imagem, ele está mais nítido no iPhone, assim como os outros prédios atrás dele, tá vendo? A ultra-wide dos dois modelos entregou o resultado bem parecido, mas dá para perceber uma pequena diferença nas bordas de cada foto. No iPhone, o telhado das casas tem um tom avermelhado mais forte, enquanto o céu está com contraste maior, destacando as nuvens mais escuras do céu mais claro. Agora que a gente afastou, vamos aproximar a imagem com 3x de zoom. Nessa foto, o S24 Ultra tem uma lente dedicada de zoom, enquanto o iPhone 15 Pro Max faz essa imagem de forma digital. A gente vê ainda as mesmas características, de mais contraste no celular da Apple e de imagem mais clara no smartphone da Samsung. Agora, os dois modelos contam com uma câmera de 5x dedicada para zoom. E a Samsung segue tentando deixar mais claras as fotos feitas com as 24 Ultra, mas o resultado são cores mais lavadas que as do iPhone 15 Pro Max, que capricham no contraste. Já dá para perceber alguns artefatos nas duas fotos, mas ainda assim são bem aproveitáveis. O iPhone 15 Pro Max faz ainda 10x com zoom digital. E o S24 Ultra promete qualidade de zoom óptico a essa distância focal, mesmo sem ter um sensor dedicado. E dá para perceber que essa diferença vira uma vantagem para o celular da Samsung, já que a foto fica com bem menos artefatos ou ruídos, permitindo uma visualização bem mais nítida da varanda do prédio. Mesmo com a foto mais clara e com menos contraste do que a feita pelo iPhone. Só que os Galaxy tem um truque para levar vantagem no zoom. O iPhone consegue chegar até 25x com zoom digital, que já mostra perda de qualidade e nitidez. E a Samsung segura firme até os 100x de zoom. Vamos voltar a procurar o hotel? Com 5x de zoom, os dois se equivalem, mas a Samsung chega a 30x, 50x e 100x de zoom. Claro que com essa aproximação a foto perde nitidez e ganha muitos ruídos bem perceptivos, mas o objetivo principal, que é o hotel, foi bem preservado e dá para ver sem borrões. Resumindo, eu gostei mais do contraste das fotos feitas com o iPhone, mas o S24 Ultra chega mais longe. E agora vamos dar uma olhadinha nas selfies. Mesmo com a câmera frontal, a gente continua percebendo uma tendência de cada software. O iPhone 15 Pro Max tenta entregar uma imagem com mais contraste e cores fortes, vívidas. E o S24 Ultra procura deixar a imagem mais clara cada vez mais. Como a gente percebe isso no fundo da foto? Repara como os prédios ficam mais claros na foto feita com o celular da Samsung. E no da Apple, o cenário tem cores bem marcadas, mas eles se igualam na nitidez do meu rosto e dá para ver a textura da pele e até mesmo os pelos irregulares da barba sem muito esforço. Agora nessa foto, que foi tirada no ambiente externo, dá para perceber a mesma coisa. Repara como a minha pele está com um tom mais forte, assim como as folhas também estão mais verdes ao fundo e até mesmo o azul da água da piscina aqui do meu lado direito. Com o S24 Ultra, a gente percebe a foto mais clara. O tom da cor da fachada do prédio também ficou mais claro, reparou? Nas duas fotos, o meu rosto está muito bem definido e recortado. O fundo da foto é uma questão de calibração de cores de cada marca, mas o importante é que os dois celulares fazem ótimas selfies em lugares bem iluminados. Agora a mesma posição, a mesma selfie, mas com o modo retrato aplicado. O desafio é acertar o recorte sem que uma parte do meu corpo fique desfocada e nesse aspecto os dois mandaram muito bem. Pode aproximar que você não vai perceber erros e me impressionou também a riqueza de detalhes, não só da minha pele, mas do tecido da minha blusa. Repara na costura do capuz e dos detalhes da junção de tecidos do meu ombro, tudo perfeito e nítido nos dois modelos. Mas e quando a noite cai? Fotos noturnas são um desafio, especialmente com a câmera frontal, que não tem a mesma qualidade da principal traseira. Nesse caso, eu tinha a luz apenas na rua. A tendência de clarear as imagens que eu comentei bastante no S24 Ultra favoreceu a selfie feita com ele. O fundo ficou mais nítido, as palmeiras atrás de mim também delineadas e a foto no geral ficou mais clara e aproveitável. No iPhone, os ruídos no meu rosto e na minha jaqueta são bem visíveis e nesse ponto eu até descartaria a foto feita com o celular da Apple. Nesse mesmo ponto, com a mesma iluminação, se a gente aplica o modo retrato, as coisas mudam de figura. A Samsung tenta aplicar o recorte e clarear a imagem, só que sobram ruídos e o meu rosto perdeu completamente o foco, dando uma cara de desenho que não corresponde à realidade. O iPhone usou o modo retrato e focou apenas em mim. O fundo, ele tornou um grande borrão desfocado, que ficou bastante escuro, mas o meu rosto está bem iluminado. A textura do tecido da jaqueta está mais nítida, o centro do meu rosto está mais iluminado e as extremidades mais escuras. Nessa foto, o iPhone 15 Pro Max fez um trabalho melhor e eu descartaria a foto feita com o S24 Ultra. E já que a gente está falando de fotos noturnas, vamos ver como cada um deles se vira com as câmeras traseiras quando a noite cai. Por exemplo, eu tirei essa foto na entrada do Teatro Santander, na zona sul de São Paulo. Tem prédio, tem asfalto, mas tem também o verde das árvores e da grama. O iPhone 15 Pro Max tentou caprichar no contraste. Isso privilegiou os dois prédios que estão no fundo da foto e os refletores próximos das árvores, que ficaram num tom mais vívido. Por outro lado, a tendência de clarear o máximo possível as fotos do S24 Ultra deixou as árvores e os gramados mais nítidos. As folhas das árvores preservaram um verde no celular da Samsung e no iPhone o gramado e a copa das árvores está bem escuro. Aqui, escolher o vencedor depende do que você acha mais importante destacado na foto, os prédios ou as árvores. E como a gente falou de prédios versus folhagem, eu dei um zoom para a gente comparar como cada um lida com esses dois assuntos. Aqui, com zoom de 5x, o contraste mais forte da Apple deixou a foto do prédio bem mais bonita que a da Samsung. Seja pelo tom cinza do céu à esquerda, quanto pelas cores do vidro e das janelas. Mas o que me ganha aqui é a luminária desse andar que está todo aceso. Repara na fileira de LED que ilumina o escritório, como dá para ver com nitidez no iPhone 15 Pro Max. Na S24 Ultra, provavelmente daria para resolver editando, mesmo no aplicativo de edição nativo, sem usar inteligência artificial. Mas para não dizer que o modelo da Samsung não leva vantagem em nada, as folhas das árvores estão mais nítidas por aqui, apesar de bem mais escuras. O iPhone deixou as árvores borradas, mas levou a melhor no geral. Mas tem um exemplo que a S24 Ultra se sai melhor. Repara nessa foto aqui, tirada à noite, usando o zoom de 5x. O objeto principal é essa estátua, mas tem a base dela, as grades da varanda, os ladrilhos da parede ao fundo, além do céu. Tudo está muito melhor na foto feita com a S24 Ultra. A estátua está mais clara, a perda de definição nos ladrilhos é menos aparente, a grade está mais nítida e os detalhes das folhas e da planta estão muito mais visíveis nessa imagem. Ó, outra foto com zoom de 5x noturno. Eu estou do outro lado da rua, no terceiro andar do prédio e alcancei essa oferta de cerveja do supermercado. Os ruídos na foto ficam mais aparentes no iPhone 15 Pro Max, seja no cartaz com preço, seja na placa de mais de 18 anos ou nas garrafas de refrigerante ao lado. Quando a gente dá zoom na parte gramada, eu prefiro o tom de verde do Galaxy, mas a definição e o nível de detalhamento do iPhone me agradam mais. E onde a foto do iPhone me ganha? Repara no luminoso com a frase, cuidado, trânsito de veículos. Dá para ler com tranquilidade, sem nenhum borrão, na foto feita com o celular da Apple. E se você quiser comprar um desses dois celulares que estão nesse comparativo, tem links na descrição. Comprando por lá, você ajuda a gente a seguir produzindo conteúdo por aqui e não pagar nada a mais por isso. E tem mais duas dicas para você economizar sempre em qualquer compra. A primeira é entrar no nosso grupo de ofertas do Telegram, que sempre tem boas promoções que a gente separa. A segunda é baixar o comparador escolha segura que está disponível como aplicativo Android ou extensão do seu navegador. Dito tudo isso, bora continuar. Eu falei bastante de zoom noturno, mas eu queria também mostrar a ultra-wide desses dois caras quando a noite cai. Aqui é a quadra da escola de samba rosas de ouro. Havia apenas essa luz acesa e normalmente essas câmeras sentem um pouco mais de dificuldade nesse tipo de cena. Mas os dois modelos mandaram muito bem e mantiveram a característica que a gente vê em todo esse comparativo. O modelo da Samsung clareia a imagem sempre que pode, enquanto o da Apple abusa do contraste. As duas fotos estão bem definidas, permitindo ver as imperfeições do teto e do chão, mas também todos os detalhes, como o escrito rosas e o símbolo da bateria, que estão mais centralizados na foto que você está vendo aí. O S24 Ultra leva uma pequena vantagem porque conseguiu detalhar os rejuntos do piso até o final da foto, embaixo aqui, o que não dá para ver com o iPhone 15 Pro Max. Agora, quando a gente passa para a câmera principal dos dois, dá para ver ainda mais a riqueza dos detalhes, como cada um trabalha com o software para compensar a falta de luz com seu modo noturno. No iPhone as cores estão mais fortes, enquanto o S24 Ultra buscou deixar a imagem mais clara no topo. A gente percebe isso na diferença de iluminação do piso, especialmente no canto inferior direito da imagem. E claro que eu dei uma aproximada na foto para pegar os detalhes que eu citei na foto ultrawide, que são a escultura escrita rosas e o símbolo da bateria. E as duas com lente de 5X, tá? iPhone 15 Pro Max abusando do contraste e S24 Ultra entregando imagem mais clara, mas com igual nível de detalhamento e nitidez na primeira foto. E o S24 Ultra trabalhando mais a luz e a sombra na segunda, enquanto o iPhone tenta usar o contraste para deixar essa faixa azul mais vívida. Os dois também conseguiram um nível bem alto de detalhamento em fotos com luz controlada, como é o caso dessa imagem aqui, feita com a câmera principal. As duas fotos conseguiram captar todos os detalhes, desde a textura dos tecidos nas bordas até o assunto principal, que é o símbolo da escola de samba e os detalhes das flores. O que muda é a calibração de cor de cada aparelho. E dá para usar a lente de zoom para se aproximar e pegar os detalhes. Dá uma olhada. E bora para os vídeos? Como eu falei lá no começo desse conteúdo, os dois contam com configurações de respeito nas câmeras e capacidade de gravar em 4K a 60 quadros por segundo com qualquer uma das câmeras, com a vantagem para S24 Ultra de gravar em 8K a 24 ou 30 quadros por segundo. Desculpa repetir, mas é só para deixar claro. Só que no YouTube, com renderização e upload em 4K a 30, você não veria essa diferença na prática. Então a gente padroniza os testes na resolução máxima que você consegue ver aqui na plataforma. Eu gravei sem usar estabilizador. Como você faz nos seus vídeos do dia a dia? Na mão, usando o aplicativo nativo de câmera. Vamos lá? Ó, nesse vídeo aqui, a gente percebe a manutenção das características de calibração de cores e contraste, tanto nas fotos como nos vídeos para os dois modelos. No mesmo cenário, num dia claro e iluminado, o iPhone tenta entregar uma imagem com coloração mais forte e o S24 Ultra deixa o geral mais claro. As duas lentes principais, que têm estabilização ótica, entregam um vídeo sem tremedeira ou instabilidade. E alto nível de detalhes na captação, desde o movimento do cachorro ao lado esquerdo até os detalhes das árvores. E é legal perceber que nenhum dos modelos tem problema de foco, como dá para ver nesse take mais fechado de um jardim florido. E a gente conseguiu notar bem os detalhes e a textura das folhas verdes e o contraste com as flores brancas, vermelhas e arilás. Tanto o iPhone 15 Pro Max quanto o S24 Ultra entregaram contraste de respeito. Agora, esse vídeo aqui eu fiz por acaso, usando a câmera telephoto de 5X, mas foi legal para efeito de comparação. É uma abelha pousando na flor e eu queria pegar essa cena com cada um deles. Claro que são imagens diferentes, porque não deu para fazer os dois ao mesmo tempo. Mas repara como o S24 Ultra conseguiu capturar a imagem da abelha em movimento com mais definição. Enquanto o iPhone teve mais dificuldade para focar na abelha com essa lente. Eu quero mostrar também um vídeo gravado com a câmera frontal, andando para vocês verem a estabilização e como cada um trata as cores. Mas repara como o áudio dos dois, sem nenhum microfone externo é nítido. Olha só! Estou gravando esse mesmo vídeo usando ao mesmo tempo o iPhone 15 Pro Max e o Galaxy S24 Ultra em 4K a 34 por segundo para testar a estabilização. Vendo como cada um deles se comporta também na questão de luz. É onde é mais claro, perto do meio-dia. E cada câmera está mostrando aí o que ela é capaz de fazer com estabilização e equilíbrio de cores. Agora, gravar com a câmera principal em modo noturno não é problema para nenhum deles. O nível de ruído é baixo e ao mesmo tempo eles conseguem compensar a baixa luz no ambiente por software. Me agrada esse contraste mais agressivo do iPhone 15 Pro Max. Mas a verdade é que a imagem do S24 Ultra está muito próxima, entregando cores bem vivas e iluminação ótima. Usando a lente periscópica à noite, eu gostei mais do nível de detalhamento do S24 Ultra. Alguns detalhes, como o nome do hotel, o preço da cerveja no supermercado ficaram mais nítidas no modelo da Samsung. Mas o iPhone também entrega cores e iluminação agradáveis usando essa lente. Eu só não recomendo gravar com pouca luz usando a câmera frontal. E aqui nenhum deles conseguiu compensar a falta de iluminação, o que é natural. A ideia de se gravar à noite é fazer isso usando iluminação artificial, porque mesmo os melhores modelos precisam de uma fonte de luz. Eu deixei apenas como exemplo e não quero nem detalhar muito, porque no final nenhum dos vídeos é aproveitável. E para fechar, eu preciso falar de Stories do Instagram. O iPhone sempre foi o melhor aparelho para gravar conteúdo para a rede social direto da câmera do aplicativo, sem precisar produzir com a câmera nativa e fazer o upload. Só que nessa geração, a Samsung prometeu uma integração ainda maior com o Instagram, com uma API dedicada que vai permitir usar os melhores recursos da câmera, como HDR, para ter Stories perfeitos no Android. Mas deu certo? Olha, com a câmera frontal, eu ainda achei que o iPhone 15 Pro Max entrega um HDR bem melhor. O S24 Ultra sofreu para compensar o céu mais claro no aplicativo do Instagram. Eu deixei os vídeos aqui para vocês verem e tirarem as próprias conclusões. Mas na câmera traseira, as coisas ficam mais equilibradas. E é bem provável que se eu não tivesse marcado no próprio Story quem é quem, você não veria nenhuma diferença. Então dá para dizer que a Samsung melhorou a captação de vídeo nos Stories, mas ainda tem um longo caminho pela frente para igualar o que a Apple faz com o iPhone. Olha, eu preciso fechar esse vídeo e nele eu procurei passar por todas as câmeras em cenários diferentes, mas fazendo fotos que a gente costuma fazer no dia a dia. Vai ter quem use celulares assim de forma mais profissional, vai ter quem não use tanto assim a câmera, mas fica a certeza de que os dois são os melhores disponíveis no mercado para quem quer fotos e vídeos de alta qualidade. No geral, o iPhone 15 Pro Max entrega mais contraste nas imagens, com cores mais acentuadas. Ele tem uma dificuldade maior de foco a curta distância, mas vai muito bem em cenários abertos. Do outro lado, o S24 Ultra procura fazer imagens mais claras. Isso significa cores menos vivas, mas talvez mais próximas do que a gente vê com o nosso olho. Esse contraste menos agressivo é uma desvantagem nas fotos noturnas, que acabam ficando menos chamativas. Mas olha, para fazer esse comparativo, eu precisei abrir um monitor, dar zoom para buscar os detalhes, caçar imperfeições e assim conseguir passar esse panorama para vocês. No dia a dia, você vai ver a foto ou o vídeo na tela do seu celular mesmo. E eu busquei nesse conteúdo, mostrar que cada celular vai melhor em um cenário específico. E por mais que o equilíbrio entre eles seja grande, eu dou a vitória para o S24 Ultra pela versatilidade. São duas lentes dedicadas a telefoto, uma delas periscópica, que consegue combinar para um zoom híbrido de 100x, algo que o iPhone não faz. O celular da Apple chega a 25x de zoom, mas o resultado final não é aproveitável. Mas essa é a nossa opinião. E você, concorda comigo ou discorda? Me conta aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa. Deixa o like se você gostou do vídeo. Não esquece de se inscrever e compartilha esse conteúdo com quem está na dúvida entre os dois melhores celulares do mercado. Fechou? Da minha parte eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço meus queridos. Tchau. Tchau.